E ai soberanos, cheguei nessa porra. Pra falar das notícias e acontecimentos dessa semana. Nas últimas duas partidas do São Paulo, temos uma vitória contra a Ponte Preta, com gols de Cueva e de David Neres, até aí tudo certo. Parecia que a zica tinha acabado, até que o São Paulo conseguiu, a incrível façanha de perder pro time que já está rebaixado desde a primeira rodada, vai se fuder. Na terça-feira saiu o sorteio dos grupos, do Campeonato Paulista de 2017. Que terá início no dia 29 de janeiro, e a final será dia 7 de maio. O São Paulo ficou no grupo B, ao lado de o Red Bull Brasil, Linense, e Ferroviária. Se nós não for pra Libertadores o Paulistão é obrigação. Mena foi convocado novamente para a seleção do Chile. Ele está emprestado no São Paulo, mas ele disse que quer continuar para a temporada 2017. Porém ainda não teve conversa com as Marias. E ainda não se sabe, se ele vai continuar no São Paulo no próximo ano. Outro que também não se sabe, se vai continuar para a próxima temporada, é o Kelvin, já que o Porto está pedindo uma quantia muito alta por ele. Luiz Fabiano saiu do time chinês o qual ele jogava. Ele visitou o CT do São Paulo, e ainda não está definido onde ele vai jogar a próxima temporada. Espero que ele volte para o São Paulo, para nos ajudar na briga. Antes de sair do São Paulo, ele disse que queria voltar um dia. Leco afirmou o interesse em contratar o atacante Williams do Cruzeiro, e disse que quer um time competitivo para 2017. Com quase 50 mil ingressos vendidos, o São Paulo enfrenta os gambás pelo Campeonato Brasileiro. Vamos São Paulo, porra! Vamos ganhar dessa galinhada da segunda divisão. Lendo comentários dos vídeos passados. GBL 350 Craft. São Paulo o time mais guerreiro da América. XX, Mateus Ingemerx. Neymar é moda, David Neres, é foda. João Lucas Tavares. Tiago Mendes nunca critiquei, e quem criticou vai ser cobrado. Poucas ideias. Meu importado TFM. Sou corinthians mais curto seus vídeos, kkkk azueira sem limites. Bolsonaro presidente 2018. Vamos tricolor. Puta que pariu, o Bolsonaro é São Paulino. Janderson Craft. Siga o líder. Sinceramente, quem em seu juízo normal gostaria de seguir um líder bi da série B, sem mundial? E o Palmar está parecendo o Lester. Só isso e nada mais. E a carinha que mora logo ali passa um dólar. Luiz Fabiano mito nos gols e mito nas brigas. Michael CR7. Não sei o que tem mais lance, o fabuloso sendo expulso, ou o do Rivel apanhando, kkkk. Um salve pro Michael CR7. E vamos ficando por aqui, deixa o like, e se inscreva no canal. Valeu, falou. Tchau, tchau.